Há três dias eu postei esse vídeo aqui, como ganhar a skin da Vex, e nele eu falava, cara, faz um videozinho com suas jogadas, pode ser engraçado, pode não ser, e os dez melhores ganham skin. O mais engraçado é que teve mil views, o vídeo não foi bom até, não foi tão flop, né, mas só quatro caras me mandaram as skins. Se você mandou até ontem, até ontem meia-noite que eu dei o prazo, você já ganhou, porque eram dez pessoas que eu ia dar skin, então quatro mandaram esses quatro e já ganharam. É só me enviar o nick com hashtag, já pedi lá no e-mail que vocês me mandaram e coisa do tipo. Se você me mandou em outro lugar que eu não vi, eu vi Instagram, e-mail e no próprio link do vídeo, e eu não mostrei esse vídeo seu vídeo, então me dá o toque lá, eu vou olhar a data que você me mandou e te envio também a skin, tá? Mas vamos ver os vídeos, vamos ver os melhores momentos aqui, e como Platina joga autofil na Idrift, ele fez um vídeo grande até, vai ser legal, quero ver com edição. O outro é meus pentakins, o Tchagás mandou aqui, só que tá com a qualidade bem ruim, então nós vamos assistir rapidinho também no final. Tem o cortes travados do Idrift, três minutinhos, esse fio vai ficar legal, tá com a qualidade legal, e tem um short também com a qualidade ruim aqui, que o Júlio mandou. Como eu falei com vocês, era pra ser algo engraçado, então tanto faz a qualidade, não me importa muito, vamos ver aqui como que um Platina joga autofil no Idrift. Bora lá. Primeira vez editando, família? Bora ver. Beleza, vou colocar no e-mail, eu assisto sempre assim, vim pela skin do Zerg, as ideias eram estompar alguém no mid. Beleza, vamos lá. Mais autofil, então vocês vão ver, sendo macetado na jungle, isso enquanto aprendo a editar. Fé. Vou mandar aquela shivana pra não passar muita vergonha. Tomar gap. Vamos chegar lá na build dos tops pra ver o que aquela shivana tem que fazer. Trocar com o fácil, minha shivana tem bolas. Dá-lhe skin que me parece boa. Ah, boa assim porque assim. A ideia desse vídeo era trazer mais criadores pra Edrift, tá? Então, a galera vê que é fácil editar, não é de boa, não é a bicha de sete cabeças, dá pra fazer coisas legais. Se você tiver criatividade, você consegue fazer vídeos bons. Mas eu não acho que a galera pegou muita ideia não, ou não gosta da skin da Vex, né? Talvez fosse a skin da Lux. Vou fazer mais tanque, já avisando o time, mandando aquela cálculo para os cria. E vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo, né? Quero ver o jogo. Ó, qualidade foi legal. Guardi as asas da fria. Guardi do Emerock. Emerock sempre fazesse Guardi mesmo. B. É, ele é louco, sabe demais. Agora, troca pra lente, né? Troca pra Guardi, não, lente. Ping? Ah, meu Deus, já começou bem aí. Pegou a Ping aqui. Ele tirou a Ping, trocou pra Guardi e pegou a Ping de novo. Petting de full clear, perfeito. Emerock dando aulas na jungle. Aí fudeu, aí fudeu, aí fudeu, aí fudeu, amigão. Pera aí, vai renetar. Sem tiltar, por favor, o nome do cara. Pô, mas aí você gravou o pack da jungle, você tá de sacanagem. Não, aí você tem que cortar, pô. Você esqueceu de cortar no vídeo. Tá, resetou. Bora gankar bot. Tá, vamos ver o que ele fez fazendo bot. Hum, ele focou mais rápido, entendi. Não, ironia, ele morreu lá em cima, entendi. Eles jamais se enfrentaram alguém como ele. Você fez a flecha? Não, errou a flecha. É, dá pra controlar, velho. É o game de milhões, é o game de R. Ó a Ping jogando. MT é o pior. MT, cara. Compreendendo seus caras não xingaram no chat, vamos voltar pra mar. Vamos ver o que ele mandou aqui. Volta o farm, ok? Correr pro drag antes que a Nila. Não foi o arauto, porque o Panzer tava dando base. Ok, perfeito. Pelo menos é inteligente. Ô, Tassi, cara. Eu tinha o ult, era só jogar lá dentro da torre. Poxa, pegou bonito e não ultou. Beleza, tá em dupla ali, vamos ver se vai dar bom. Meu Deus, a Kaliça morreu. Phantom limpou, esse é. Toma a gap. Ai, meu Deus, vai fazer dois objetivos. Tudo nosso, nada deles, beleza. Vai dar ruim isso aí. Ele tá de útil, né? Acabou até. Não dá pra fazer. Phantom veio. Pion saiu, foi embora. Olha que legal. O meu Ione vai embora e me deixa. A cara entrou. Uta! Tomei gap. Não façam isso em casa. Põe na lane e volta a farmar. Vamos ver. Aqui o momentâneo, mas o farm é eterno. Beleza. Meu Deus, ele farmou tudo mesmo. Fecha a bota. Esse é o melhor jeito de ganhar, tá, galera? Vai ficar no farm mais alto. Mas ele foi punido, ele morreu duas vezes, né? Um com ganho horroroso no mid e a outra querendo tudo ali. Fechar isso, eu fico gigante. Então, ok. Eu fico gigante, igual você, né? Tem que tomar cuidado. Meu Deus do céu. É o Farmers. Você podia cortar essas partes, pô. Em vez de acelerar. Aí, quebrou com a primeira. Aí, não deu pra quebrar a segunda do ar. Tem em mente, porroda. Puta lá dentro. Puta lá dentro. Boa. Terceira e smite. Aí, cara. Gostei do... Do... Do 4 ali. Boa, mata. Boa, quase desviou dos delas. Jogou fino. Não, esquece. Esquece, esquece. Aí, robó de Angle. Dois giga. Não, aí eu não vou ler o... Family Frames, né? Foi na hora mais o Family Frames, mas... Já foi. Eles estão se cagando pra Shibana. Mais farm, mais farm, mais farm. A Dragoa tá com fome. Então vai, Dragoa. Vai, Dragoa. Roda a lente. Roda a lente, Dragoa. Quando você for... Opa! Nossa, porque você voltou? Meu irmão! Ia ser o... Triple kill ali de uma vez só. Highlight pro vídeo. Ele voltou. Irei. A Seraphine morreu por barulho ali. Do mesmo. Platina é um mundo meio atípico, né, time? Na moral. O que é GG, né? O que ele foi comprar na base? Amaranto? Bom. Amaranto é bom, mas não tem dinheiro. Ele fechou a bota também, né? Eu quero a alma. Vai lá, alma. Nasce em 5 segundos a alma. É GG, pô. Tá gigante. Nila tava viva. Já perdi a partida. Já perdi muita partida metendo o louco. Amaranto fechada. Tá gigante. Muito gigante. Tá com 13 mil. Você viu que tá bem a frente dos outros. É, tô gigante pra caramba. Tá me escutando ainda. Mata a Kay, GG. Aqui é um bom problema seu. Se você matar ela, é GG. Fiquei desumilde. Só vamos. Então vai, desumilde. Vamos ver. Acertou o tempo da zone. Ó. Aqui o que ele fez vai e jogou mal, né? Matou 3 é GG, pô. Os caras se renderam. Ok. Ok. Já valeu. Ótimo vídeo. Ah, ele mandou um... Mandou o elo dele. Primeira partida do dia. Vitória. Em dessas skins na humildade. Ganhou a skin, cara. Ganhou a skin. É sua. Então, CJ leva a skin. Acho que ele não tem mais vídeos no canal, né? Só postou esse. Se for postar mais, avisa o CJ pra gente divulgar você aí. E vamos pro segundo vídeo aqui. O Júlio Oliveira postou cortes travados do Wide Rift. O que que quer dizer isso? Vamos ver. Vou botar em 1,25, que é o que eu assisto normalmente. E play. Ó, tem música. Nossa, matou. Nossa! Era quadro aqui. Foi quadro, foi quadro. Toma, toma. Toma. Nossa, mas tá alta a música. Bobo! Só que tá travando. Entendi o travados. Não deu pra ver direitinho. Nossa, tá alta demais a música. Se eu baixar um pouquinho. Baixei um pouco a música aí, porque tá alta demais. Nasus agora? É, é, é multi-pool, né? Joga de tudo. Vai roubar o drag? Não. Vai pra porrada. Pegou a kill? Não. Pô, mas que jogada feia isso aí, nos Nasus aí. Mas tudo bem, deu bom, né? Ah, vai dar um quadro agora, entendi. Meu Deus. Matou, matou. O cara não tinha útil. Eu achei que tinha, eu falei, já era. Não tem como jogar bonita de Nasus, cara. Não tem como. Ih, mesmo Nasus dele. Chegou o One, chegou a Nila. Todo mundo nele. Exaust. Correu bem, tirou o Exaust. Agora virou na Nila. Não? Eu tô. Comeu fruta. Na Nila, para bater o One. Aí. Toma. Agora o One já era. Olha o Bode. Uh, desviou do Bode. Jogou, jogou. Caraca, ele é múltiplo, hein, cara? Joga de tudo. Pax. Limpou a Vane. O Tolo embaixo, matou três. Matou três. Toma. Mais um ult. Não se matou, só no Cine na segunda. Ih, veio todo mundo. Flechou. Zônia. Flechou, Zônia. Ulti no Timo. Bom. Jogo Master. Ulti no Master. Uo. Agora o trechão. Puxou dois. A Fiora roubou. Não, a Fiora ladra. Aranha. Agora ele tá de A's na aranha. Ah, jogou os cinco pra cima. Os quatro, né? Caraca, ele joga todas as lanes, polychamp, polylane. Todas as lanes, todos os champions. É isso, cara. É isso. Parecendo eu jogando. Toma. Não consigo jogar assim, não, tá? Assim, é bom que você aprende muita coisa, mas... Pô, ficar jogando polychamp, polylane, dificulta a sua subida de aro. Demorei a chegar no Tielo de causa disso. Caraca, não. Você tá trancando, hein? Caraca. Espancou. Ah, levou a skin também. Simples, né? Edição simples aí, ó. Tá vendo? Levou a skin. Meus pentakins. Esse aqui tá com a qualidade meio ruim, cara. Me dá uma desanimada, mas vamos ver, né? Prefiro free fire. É sacanagem. Seu arma de cama sem espreitador faz mais barulho, né? Iu! Ahahahah! Sacanagem. Me ferrei, amigos. E amigas. Senta aqui, morreu. Que isso? Que? Que isso, cara? Que isso, não, não. Aí parou, aí parou. Aí você me mata. Ele tirou o nico, eu não sei nem se é ele jogando. Cara, ele tirou o nico lá, eu não sei nem se é o prefiro free fire. Pelo menos... Pelo menos é o mesmo vídeo, né? Porque Edição tá... O mesmo... Tipo, um kill. Quadra kill, penta kill. O melhor tempo. Muito obrigado pelo seu de Fisk e Marco. Meu Deus. Fisk. Fisk. Um, dois, três. Não, não me chupa. Não, não. Não chupiu. Não me chupa. Meu Deus do céu. O que que é isso? É ele, pelo menos, olha lá. Só é que nesse momento. Beleza, ganhou esse aqui também. O Chagai. E por último, nós temos o Júlio aqui, que mandou uns shots, cara. E aí, pelo menos. O que é isso? Mandou aí uma ediçãozinha de Akali Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Só no finalzinho, não tem problema Eu não vou deixar que vai cortar a música Vai ficar muito ruim sem música Tenho certeza disso Tá na mão, guys Então foram quatro vídeos que eu recebi aí Se eu receber mais algum vídeo, me fala A Skinnavex tá liberada pra vocês quatro aí Me fala aí que eu libero Eu preciso desses nomes até depois de amanhã Valeu e até a próxima Tchau